O governo do estado lançou nesta terça-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini a edição gaúcha do seminário Les Doctoriales pela primeira vez no Brasil. O seminário reúne doutorandos de diferentes áreas e empresas locais com o objetivo de aproximar os estudantes do mundo profissional e socioeconômico. A atividade acontecerá no mês de novembro em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Essa é uma grande oportunidade de a gente aproveitar essa parceria com a França, essa expertise, essa experiência que a França tem em aproximar os programas de pós-graduação, especialmente os doutorados com as empresas, ou seja, com os problemas reais, e criar aqui no Brasil essa conexão com a França e dos programas de pós-graduação com a necessidade das nossas empresas. O projeto existe há 20 anos na França. Ao todo, serão 105 doutorandos de 16 universidades brasileiras e francesas que participarão de atividades para desenvolverem ideias inovadoras ao mercado. Nos últimos anos, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela vem tomando uma série de iniciativas muito oportunas e importantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul do ponto de vista da economia do conhecimento. Eu cito a reativação dos papéis que cabem a FAPERGS, por exemplo, a questão dos parques tecnológicos que estão sendo contemplados com importantes subsídios e esses seminários. Um projeto de cooperação no sentido que trata-se de uma metodologia francesa, mas não é simplesmente uma metodologia importada e aplicada aqui. É uma metodologia que é trabalhada em conjunto em função das necessidades de cada ator e cada ator, tanto do lado francês quanto do lado brasileiro, aprende com isso e consegue melhorar a inserção dos jovens diplomados no mercado. Interessados em participar do seminário, podem realizar as inscrições por meio do site www.lesdoctoriales.rs.gov.br a partir do dia 30 de junho. Acesse o nosso site www.lesdoctoriales.gov.br a partir do dia 30 de junho.